Olá, sejam bem-vindos, começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TVMA. E nos ajude a fazer o Alagoas Empreendedor utilizando as nossas redes sociais. Hoje o programa tem duplo tema, é exatamente, nós vamos contar a história do Tadeu Miranda, que é um artesão lá de Palmeiras dos Índios, com um trabalho muito legal. E também vamos conversar com a Mariana Holanda, ela que é presidente da Federação de Empresas Júnior do Estado de Alagoas. Mariana, seja bem-vinda, é um prazer conhecê-la pessoalmente, ainda mais você que lida com o empreendedorismo todos os dias nessa iniciativa tão bacana. Como é que você enveredou nessa área, hein? Bom dia. Bom dia. Eu comecei em 2014, eu entrei na UFAO, no curso de administração, em 2013. Em 2014, eu comecei a ver a Empresa Júnior, desde 2013, na verdade, a ver o Movimento Empresa Júnior, a procurar saber um pouco mais. Em 2014, eu entrei na minha Empresa Júnior, a JTRS Consultoria, que é a empresa de consultoria em administração. E desde 2014 até hoje, a gente está aqui participando do Movimento Empresa Júnior, eu participo também na federação, na parte de presidência. Então, foi do Encontro Alagoano também, que vai acontecer agora do dia 2 a 5 de novembro, em Marechal Deodoro, que é o Almege. Então, a gente vem participando agora do empreendedorismo. E é uma coisa, realmente, que a gente vem se apaixonando cada vez mais. Entender como é que a gente pode empreender ainda na universidade, como é que a gente pode ter sentimento de dono, como a gente pode gerir uma empresa, atender clientes que são reais, fazer com que as demandas sejam solucionadas e também está impactando na sociedade alagoana. É uma coisa muito boa. Que legal. E, Mariana, é interessante demais ouvir as tuas palavras, porque isso tudo que você está dizendo é a tendência do mundo. Hoje, acho que não tem mais nenhuma barreira entre a academia e o mundo dos negócios. Eu acho que quando você tem a empresa júnior, é um trampolim maravilhoso para isso, para esse casamento dar certo. Isso. Hoje, o movimento empresa júnior, ele vem para, justamente, alinhar a teoria à prática. Ele vem com a parte prática. Então, por exemplo, no meu curso, eu tenho toda a parte teórica sobre administração e a gente vem, justamente, para colocar serviços de marketing, organizacional, de finanças, na empresa do cliente, fazer uma consultoria para que, realmente, através do empreendedorismo, a empresa dele cresça. Então, a gente possa fazer um diferencial no desenvolvimento socioeconômico aqui do Estado, principalmente. O que você pode falar para a gente da Federação de Empresas Júnior aqui do nosso Estado? O movimento Empresas Júnior, ele surgiu na França. Então, ele veio com essa demanda dos alunos franceses de estar colocando mais prática, de estar, realmente, entrando em contato com o mercado de trabalho. Em 1967. Em 1988, ele chegou no Brasil. Em 1993, ele chegou aqui em Alagoas. Então, a Federação, ela não existe desde 1993, mas ela vem para dar a parte de representatividade, toda a parte de expansão, fazer com que mais empresas juniores surjam, a parte de suporte, fazer com que as nossas empresas juniores continuem dando mais impacto para a sociedade alagoana, a parte de integração e alinhamento, capacitação dos empresários juniores, e a parte de regulamentação, fazer com que as nossas empresas juniores, elas tenham todas as documentações necessárias para serem regulamentadas como empresa realmente. Então, CNPJ, estatuto, regimento interno, toda uma série de documentações que são necessárias para elas estarem funcionando ativamente junto com a gente da Federação. Que bacana. E é fundamental, né, Mariana, quando a gente fala em empreendedorismo, a formalidade faz bem para todo mundo, né? Isso. A gente busca pela formalidade, todas as empresas juniores que a gente busca, tanto iniciativas, né, que a gente fala que é um grupo de interessado, quanto empresas juniores não federadas, que é qualquer jovem, grupo de jovem de qualquer universidade que esteja atrelado a um curso superior, que ele queira realmente abrir uma empresa júnior, ele queira colocar o seu conhecimento teórico na prática, ele nos procura e a gente dá todo esse embasamento da parte de regulamentação também. Além da parte de expansão, da parte de gestão da empresa, a gente dá uma ajuda para realmente conseguir construir a empresa. Mas essa parte de regulamentação é muito importante e a empresa júnior, ela não chega a ser federada se ela tiver enormes pendências na parte de regulamentação. Porque a gente hoje tem uma lei que regulamenta as empresas juniores, a criação e funcionamento das empresas juniores, uma lei federal. Então, a gente precisa de uma série de documentos para realmente certificar tanto para a federação quanto para o cliente final que aquela empresa está assim pronta para estar servindo todas as demandas que eles precisarem. É verdade. E é surpreendente, né, Mariana? Porque às vezes a gente tem, isso tem acontecido demais, a gente já mostrou isso aqui no Alagoas Empreendedor, você tem uma empresa extremamente capacitada naquilo que faz, que poderia atender às vezes até um município alagoano, mas não está formalizada e aí perde a oportunidade de fazer um negócio. Então, é fantástico isso que você está dizendo, que a federação também tenha essa preocupação. Agora, Mariana, me conta assim, como é que nasce no âmbito da academia a empresa? É a partir de uma ideia? É a partir de um projeto? O que precisa de fato? Queria que você contasse para a gente o passo a passo até chegar realmente a uma empresa júnior. Isso, pode partir de dois pontos. Tanto da instituição, dela ter o desejo de fomentar o movimento empresa júnior dentro da instituição, quanto de um grupo de alunos. Então, um grupo de amigos, um grupo de alunos que se juntem e que tenham a intenção de abrir uma empresa júnior. Então, ele surge como um grupo de interessados, ele surge com a intenção de fazer uma empresa júnior e nos procurando a gente dar todo o suporte necessário, como eu falei, tanto da parte de regulamentação quanto da parte de gestão. Então, a partir disso, a gente começa a ter uma série de documentos que são precisos, CNPJ, como eu falei, estatuto, a parte de ato de eleição da diretoria, toda uma série documental. E também a gente dá uma série de treinamentos para que aquele grupo, ele escolha qual é o modelo de empresa que ele quer seguir, que ele quer fazer, como a empresa júnior dele deve funcionar. E a partir disso, a gente, a cada passo, a gente consegue consolidar a empresa júnior, fazer com que ela esteja mais consistente e, no final, a gente consegue federar essa empresa júnior à federação e a gente trabalha melhor o suporte com elas com relação à meta, a resultado, a projeto, a quanto de impacto que ela está gerando. Então, uma série de pontos. E se for uma instituição que ela deseja abrir uma empresa júnior, ela pode entrar em contato com a FEGEA e a gente pode ir lá fazer alguma palestra de como o empreendedorismo pode estar, sim, ligado à universidade, que ainda é uma coisa que não acontece tanto. A gente ainda quer inserir mais o empreendedorismo dentro da universidade, em todos os cursos de graduação, não só a administração, como é muito ligado. E a gente pode fazer uma palestra e aí, sim, surgir um grupo de interessados que passa por todo esse processo de criação da empresa júnior. Quer dizer que a ação da federação vale para qualquer área, né? Isso, qualquer área de atuação, seja curso superior. Então, a gente pode... Hoje, a gente tem empresa júnior de engenharia, a gente tem empresa júnior de arquitetura, de design, da área de saúde, da parte de enfermagem, administração. Então, a gente quer sempre estar abrindo um leque maior porque a gente sabe que tem demanda para as empresas júniores que têm um custo abaixo do mercado porque elas não têm fins somente lucrativos. O lucro dela, todo lucro é reinvestido dentro da empresa júnior na capacitação e fazer com que ela consiga fazer mais projetos, melhores projetos. Então, todos os empresários júniores, eles são voluntários e eles trabalham para realmente ter... agregar realmente na parte de conhecimento, ter um diferencial competitivo e, assim, conseguir fazer com que todo o seu aprendizado seja colocado em consultorias, em projetos para os alagoanos, para os seus empreendedores que eles estão trabalhando diretamente. Que legal, muito bacana. Estão vendo aí, gente? Quanta coisa legal que a gente tem quando o assunto é empreendedorismo aqui no nosso estado, né, Mariana? É fantástico, muito legal saber. E, melhor de tudo, dar o espaço para vocês. Agora, quem está em casa está falando, Mauro, eu quero os contatos. Daqui a pouco, daqui a pouco. Eu vou te convidar, Mariana, para a gente ver junto a reportagem que eu fiz ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira lá em Palmeira dos Índios, contando a história de outro empreendedor que começou ainda menino. Olha só, ele começou ainda menino. Uma história muito legal que a gente vai ver agora, a do artesão Tadeu Miranda. Veja a reportagem. O ateliê no quintal da Casa Simples é um cofre repleto de obras de arte. Com o formão em mãos, Tadeu transforma pedaços de madeira em peças incríveis. Talento, habilidade e inspiração que não se esgotam. A intimidade com a madeira surgiu ainda na infância. Eu, desde pequeno, me tornei a fonte de renda da família. A minha família, a gente conheceu o verdadeiro amor numa família, apesar de meu pai ter sido um alcoólatra, mas foi uma pessoa muito amorosa. E minha mãe foi aquela guerreira, e eu nunca deixei minha mãe ficar sozinha nessa situação. De forma que eu tenho uma irmã, só éramos dois, mas eu fui o burro de carga, vamos assim dizer, não querendo desmerecer meu pai e minha mãe, mas eu fui o burro de carga da minha família. E como de fato sou até hoje também da minha. Aí, vim para Fundanó, que é uma entidade aqui em Palmeiras dos Índios, que trabalhava com criança de rua, e ensinei ainda durante 21 anos. Depois não deu mais certo, eu saí, e graças a Deus está aí o meu trabalho. Estamos em Palmeiras dos Índios, no Agreste Alagoano, famosa por ter o escritor Graciliano Ramos como prefeito e um de seus ilustres representantes. O artesão admira a obra do mestre Graça, e é claro, também se orgulha de levar para o Brasil o artesanato típico do município. É muito emocionante, né? Eu já vendi peça, peça, eu estar em alguma exposição, eu levar um pedacinho de pau e começar a fazer, e de repente chegar alguém, se não eu quero levar desse jeito, não, mas não está pronto, não, mas eu quero, que é para poder eu ter a sua ideia de como seria o seu pensamento. Então, eu acho que não tem dinheiro que pague, que pague um negócio desse. Outro dia eu estava em uma exposição, e eu fiz uma santa ceia de 3 metros e 60. E chegou uma galiguinha assim, uma garotinha assim, de uns 3, 4 anos de idade, botou as mãozinhas para trás, olhou para um lado, olhou para o outro, e admirou aí, olhou assim para mim e disse, tio, quando eu crescer, eu vou mandar o senhor fazer duas peças dessas para mim. Eu acho que aquele elogio foi sincero, foi singelo, foi uma coisa assim, muito divina. E era no momento que eu estava pensando em desistir. Mas ali, quando eu vi aquela força, apesar que também tem os contratempos também, a gente faz uma peça que o cliente não gosta, às vezes encomenda, espera que seja a ideia dele, às vezes a ideia dele não é a minha ideia. E o bom na exposição, quando você vai, porque o cliente compra porque gostou. E às vezes você faz uma encomenda, a pessoa não gostou, porque não era aquilo que ela imaginava. Mas faz parte, a arte é desse jeito, a arte é uma, como é que eu posso dizer, é um mundo, é um mundo muito, muito complexo. Uns gostam, outros não, outros não, e assim é a vida. Tadeu se especializou na produção de arte sacra. São esculturas, figuras, tótens. A sua obra mais vendida é o São Francisco Estilizado. Dom Quixote é outra peça em seu portfólio. O personagem, imortalizado pela obra do espanhol Miguel de Cervantes, é um sucesso em todas as feiras de artesanato. Com o que ganha, Tadeu sustenta a família. Seus dois filhos já estão na faculdade. E hoje o meu São Francisco Estilizado, gasto pouca madeira, é uma peça vistosa, modesta parte, eu gosto muito também, apesar que eu não tenho nenhuma dentro de casa. Quando eu faço, que vai ser minha, chega alguém e leva. E assim é a arte. A primeira pessoa que está no meu coração, que eu não poderia esquecer nunca na minha vida, era a minha mãe. Minha mãe não se encontra mais nem meu pai. Eu sofri muito com a morte dos dois. Eu acho que eu sofri mais com a morte do meu pai do que com a minha mãe. mas minha mãe foi aquela pessoa que que sempre me incentivou. Meu filho está lindo, está bonito, faça outra. Mas tem tantas pessoas, se eu for citar assim, algumas pessoas, a gente cometa uma injustiça muito grande. né? Então, A CIDADE NO BRASIL Amanhã, dia 4 de outubro, é o dia de São Francisco. Então a gente aproveita para fazer também esta homenagem a você que é católico, que carrega essa fé. Fica aí. E um detalhe, viu Mariana, você viu que eu tive que usar na edição, a nossa querida Paula, apenas fotos. Porque lá ele vendeu tudo, não tem nenhuma no ateliê dele. Por isso que a gente não conseguiu mostrar nenhuma peça ao vivo lá no ateliê dele. Agora, acho que dessa história, né Mariana, a gente pode trazer aqui para a nossa conversa a questão da inovação, né? Porque você vê, é um artesanato diferente. E acho que hoje essa palavra, né, inovar, inovação, faz todo sentido quando a gente fala de empreendedorismo, né? Isso. A inovação está diretamente atrelada ao empreendedorismo. Acho que são duas coisas que andam muito juntas. Para o empreendedor, ele precisa sempre estar pensando, estar sempre inconformado e pensando no novo, né? Então, todas as empresas juniores, elas precisam sim estar pensando o que é que o cliente dela está precisando agora, se o serviço que elas têm no portfólio ainda atende os clientes, se precisa realmente estar fazendo a revisão do portfólio. Elas precisam também estar abertas porque, como falou, existem várias diferentes demandas dos empreendedores. Com a inovação, existem demandas diferentes. Então, elas estarem sanando essas demandas que os empreendedores têm. Então, hoje, os serviços são muito mais personalizados, elas escutam as demandas dos clientes, para que realmente elas consigam sanar todas essas demandas com projetos inovadores e também projetos eficazes para aquele empreendedor final. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos para um rápido intervalo. E eu volto já já conversando com a Mariana Holanda, um assunto muito legal que eu tenho certeza que você está gostando. Eu volto já já com essa conversa muito legal e trazendo aí outros detalhezinhos da história do Tadeu Miranda, lá de Palmeira dos Índios. Aproveito para mandar um beijo para você que acompanha toda a programação da TV Mar, aí no Agrécia Lagoano. Eu volto já já. No futuro, tudo está interligado. Novas demandas fazem surgir novos mercados. A tecnologia possibilita soluções inovadoras. Mais oportunidades de negócio se conectam ao conhecimento. E quem se liga em tudo isso precisa se ligar em Educação Empreendedora na Feira do Empreendedor. Negócios, conhecimento, capacitação e inovação. De 18 a 21 de outubro, no Centro de Convenções. Feira do Empreendedor. Educação Empreendedora, para quem se liga em negócios de futuro. Realização Sebrae. Patrocínio Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV e AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo Eu amo meia mala, mais de uma semana, só falta você me chamar, pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Tá todo mundo, tá todo mundo ligado. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Pra ter uma vida api, faça a api vida. A api vida faz bem pra você. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito pra ensinar. E a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou diz que é o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Muito bem, voltamos com Alagoas Empreendedor, que hoje conta a história do Tadeu Miranda, lá, um artesão de Palmeiras dos Índios, e também da Federação de Empresas Júnior do Estado de Alagoas, que é a FEGEA. Gente, tem um material aqui que o nosso querido Breno Leal separou, contando a história, e tem um trecho aqui que eu acho que sintetiza bem o espírito da FEGEA. E aí eu faço questão de ler para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que o Brasil está vivendo. Diz assim, queremos um Brasil mais ético, educador e colaborativo, com a formação de líderes que promoverão uma mudança no país. Os valores e princípios que guiam as ações do movimento estão o compromisso com resultados, a postura empreendedora, a sinergia e cooperação entre diferentes empresas juniores. A transparência e o orgulho de fazer parte do movimento. Muito bonito isso. Não sei se foi você que escreveu ou você que ajudou a escrever, Mariana, mas é realmente, acho que tem tudo a ver com o espírito que nasce nesse Brasil, que está, de qualquer forma, mudando através da operação Lava Jato e tudo mais que a gente tem visto. Acho que é um pouco de tudo isso, né? Isso. A gente vem para realmente buscar o empreendedorismo e buscar que o empreendedorismo seja a solução. Então, a gente vem para ajudar as micro e pequenas empresas, as grandes e médias também, mas para conseguir, através da economia, fazer uma diferença. Então, fazer com que o micro e pequeno empreendedor, ele tenha, sim, a possibilidade de estar crescendo, ele tenha a possibilidade de estar tendo uma ajuda a baixo custo, que consiga fazer com que ele realmente tenha um desenvolvimento, consiga gerar mais renda, mais emprego, impactar cada vez mais no Brasil. Então, as empresas juniores daqui, elas buscam tanto o movimento de empresas juniores alagoas no todo, a gente tem uma visão de ter uma Alagoas mais empreendedora. A gente tem um propósito que a gente trabalha e a gente trabalha muito através da ajuda das empresas, da consultoria das empresas, dos nossos projetos. Então, tudo isso a gente busca fazer com que a Alagoas tenha um desenvolvimento socioeconômico cada vez melhor. Mariana, o que você pode dizer para quem está acompanhando o nosso programa, é jovem, gostaria de empreender? O que você considera como primeiro passo? É claro que você não tem uma fórmula mágica, né? Mas eu imagino que você tem orientações que são muito interessantes. Eu acho que o primeiro passo é realmente ter vontade. Uma postura empreendedora, a gente fala sempre que é uma pessoa que é inconformada, que ela quer, ela tem uma problemática, ela quer buscar solucionar, ela quer buscar realmente ter um diferencial. Então, que ela seja inconformada, que ela veja as coisas que acontecem no nosso dia a dia e ela consiga buscar soluções para isso. Então, a gente hoje tem diversas oportunidades, principalmente com a crise, para ter novas soluções, para ter coisas diferentes no mercado de trabalho. Então, a pessoa que quer empreender, primeiro ela busque, eu acho que hoje, através das empresas juniores, através de toda a ajuda que você tem de internet, de conteúdo, ela consiga criar um embasamento e realmente empreender, realmente ter uma solução, buscar a solução, ser persistente, ser resiliente, que eu acho que é muito de um empreendedor, de não desistir, de realmente buscar com que a gente tenha cada vez um produto ou serviço melhor e consiga entregar isso para o nosso cliente. E acreditar naquilo que pensa é fundamental? Tem que gostar, Mariana, daquilo que vai fazer? Isso. A gente fala que para quem está empreendendo, lançando um produto ou um serviço, é um caminho que tem coisas boas e coisas ruins, não coisas ruins, mas desafios. Então, ser resiliente é muito importante. Você acreditar no que você está vendendo, acreditar no impacto que isso vai causar, ver sempre qual é o impacto final, como é que isso pode atingir a vida das pessoas, como isso pode estar atingindo cada vez mais pessoas. Então, acreditar mesmo no que você está vendendo e acreditar no seu propósito, no seu sonho, nos seus valores, é muito importante para qualquer empreendedor. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da tua história, Mariana. Queria que você falasse um pouco da tua vida, onde você nasceu, quais são os teus planos para o futuro, você já tem uma experiência também no mercado de trabalho, né? Aproveite para se apresentar para nós. Bom, eu sou alagoana, com muito orgulho. A gente sempre fala que a gente é guerreiro alagoano, porque o povo de Alagoas é muito guerreiro. E desde novinha, eu sempre tive, meus pais foram empreendedores, tiveram seus negócios. Então, através disso, eu sempre fui muito encantada pelo empreendedorismo, sem saber que aquilo era empreendedorismo, né? Então, eu sempre gostei muito de estar ali no dia a dia, de estar solucionando desde pequenininha. Então, é uma coisa que eu sempre tive esse gás. E, ao terminar o ensino médio, eu pensei logo em fazer administração, que é um curso que está muito ligado a negócios. E, com a oportunidade da empresa Júnior, eu conheci um pouco mais o empreendedorismo. E aí, realmente, é uma questão de você se apaixonar pelo empreendedorismo e ver o quanto ele pode fazer o diferencial dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade ou dentro até de uma empresa, uma coisa menor. Então, foi através disso tudo que eu comecei a conhecer o empreendedorismo, que hoje eu não consigo me imaginar numa empresa ou abrindo uma empresa sem ter uma postura empreendedora. A gente sempre fala que o empreendedorismo, ele, às vezes, é erroneamente atrelado a só abrir uma empresa. Mas você pode ter uma postura empreendedora dentro de qualquer empresa. Então, através do sistema público, do privado, você pode entrar numa empresa e querer fazer realmente um diferencial, deixar a sua marca, fazer com que aquela empresa cresça, tenha mais impacto. Então, acho que hoje, não só eu, como todos os empresários júniores, eles buscam isso. Em qualquer ambiente que eles estejam, depois da empresa Júnior, depois da federação, eles busquem com que ele tenha um diferencial, com que ele gere um impacto, que ele seja inconformado dentro do ambiente que ele vai trabalhar. E por toda a experiência, você é muito jovem, mas pela experiência que você já reuniu até agora, Mariana, não há dúvida de que o Brasil realmente tem como caminho certo para melhorar o empreendedorismo. Acho que isso não resta dúvida em relação a isso. É como a gente falou, acho que a gente dando portas e dando, fazendo com que o ambiente seja favorável para o empreendedorismo, seja ele na graduação, a gente faz com que os brasileiros e alagoanos, eles pensem de forma diferente. Então, se você tem uma postura empreendedora, você vai pensar de forma diferente, de forma inconformada, desde o ambiente da sua casa, até o ambiente da sua empresa, até como fazer com que a cidade gere melhor. Então, se todos os nossos governantes, eles fossem mais empreendedores, eles visassem realmente um local diferente, uma cidade, um estado, um Brasil diferente e buscar através do empreendedorismo e da postura empreendedora esse diferencial, tudo seria bem melhor e eu acredito que a gente teria um Brasil mais empreendedor, uma alagoas mais empreendedora, um ambiente mais desenvolvido. Eu acho que de tudo que você falou, fica também uma lição para a gente, no sentido de saber beber dessa fonte que é a internet, porque a gente tem tanta informação nessa área, exemplos positivos, acho que a gente tem que aprender com a experiência dessas pessoas que conseguiram vencer. E você falou uma coisa que é genial, a gente não pode desistir, não é porque vem o primeiro obstáculo que a gente vai desistir. Eu acho que a informação faz tão bem para o Brasil e tão bem para quem quer empreender. Isso, hoje as empresas juniores, um ponto muito positivo do movimento Empresa Júnior é que a gente é muito colaborativo. Então, por exemplo, aqui existem diferentes empresas juniores de engenharia, de administração e elas se ajudam a crescer, elas não se interpretam como concorrentes, elas se ajudam a crescer. Porque a gente acredita que quanto mais empresas júnior, quanto melhor as empresas juniores elas se tornem, mais impacto elas geram. E no final a gente quer realmente impactar a sociedade, a gente quer o final, o propósito da Alagoas mais empreendedora, do Brasil mais empreendedor. Então, hoje a gente consegue fazer benchmarking do empresa daqui, com a empresa do Sul, com a empresa do Norte. A gente consegue fazer com que todo o Brasil, ele seja realmente uma rede e consiga se ajudar para um propósito do Brasil mais empreendedor. E a Mariana, já tem planos do negócio próprio? Porque a gente falava aqui fora do ar a questão de empreender na oportunidade. Eu imagino que você com essa experiência está de olho aí nas oportunidades que aparecem. Isso, a gente depois do movimento Empresa Júnior, a gente começa a analisar o mercado de uma forma diferente. Então, a gente começa a identificar oportunidades, oportunidades de serviço que ainda não existe, serviços que ainda não chegaram aqui, produtos que ainda não chegaram aqui. A gente fala que muitas pessoas, infelizmente, saem daqui de Alagoas, vão para fora do Brasil ou para outros estados, acreditando que nos outros estados vão ter melhores portas. Mas eu acho que Alagoas tem muita oportunidade para a gente estar empreendendo e crescendo. Porque aqui em Alagoas tem ainda muita demanda e tem ainda muita demanda das pessoas pedindo serviços, empresas específicas, seja através de uma franquia, de um novo negócio, de um novo produto. Então, acho que a Mariana está analisando aí todo esse cenário, todo esse mercado e as oportunidades que todo esse ecossistema empreendedor tem aqui para Alagoas. É verdade. E nesse ecossistema, eu acho que dá até para dizer, pela experiência que eu também já tenho acumulado ao longo do Alagoas Empreendedor, a gente tem aí turismo, tecnologia, tem muita coisa na área de tecnologia, exemplos fantásticos aqui no nosso estado. Tem também a questão da educação, que não para, Mariana, que se renova sempre. E eu acho que é importante ouvir também as tuas considerações a respeito do apoio, como tem a FEGEIA, o SEBRAE, a questão de você buscar esse apoio na hora de estruturar o teu negócio. E a própria academia, ouvir os professores, as pessoas que têm um pouco mais de experiência. Isso. Todas as empresas juniores hoje, elas têm professores orientadores, então, que na maioria das vezes são mestres, doutores, e que a gente faz com que os projetos, eles realmente tenham um embasamento positivo. Ele tenha um embasamento teórico da parte dos professores, eles sejam validados por ele. Então, todo o projeto das empresas juniores é tocado pelos alunos, pelos empresários juniores, mas tem todo o embasamento teórico dos professores, da sala de aula, todo o auxílio para que aquele projeto saia com qualidade. Então, toda a academia, ela ajudar o empreendedorismo, seja através de aula, seja através do movimento empresa júnior, qualquer iniciativa que a academia tiver para incentivar o empreendedorismo, é sempre super válida para a gente conseguir desenvolver o nosso estado e fazer com que esse tema, ele entre realmente dentro do universitário, ele entre, faça parte realmente da vivência do universitário. Porque, como a gente falou, não é só o administrador que está ligado ao empreendedorismo. Então, o engenheiro, ele pode ser mais empreendedor, seja abrindo uma construtora, seja trabalhando em algum outro local, ele pode ser sempre empreendedor, ele pode ter sempre essa postura empreendedora. Eu acho que a atitude do empreendedor hoje, a gente espera de todos nós, né? Acho que o mundo hoje espera isso, né? Mariana, no mundo, qual é o grande exemplo que você considera de empreendedorismo? São os Estados Unidos, a Alemanha, de onde vem, assim, realmente um belo exemplo que a gente deve sugar? Eu acho que o Japão, Singapura e os Estados Unidos são três que, eles facilitam mais o ambiente empreendedor. A gente aqui no Brasil ainda tem algumas burocracias que acabam impedindo que o empreendedor, ele consiga empreender tão rápido, principalmente quando se fala de abrir uma empresa. Então, eu acredito que aqui no Brasil a gente ainda tem burocracias com relação a prazo, com relação a, principalmente, a parte de regulamentação de uma empresa, a questão dos impostos, que fazem com que os empreendedores, se eles não tiverem um conhecimento, se eles não tiverem realmente resiliência, eles criem realmente uma barreira muito grande. Então, eu acredito que esses três países, eles estão realmente se superando na parte de gerar um ambiente propício para o empreendedor, para fazer com que novas empresas surjam e que a economia continue movimentando. Tem um exemplo muito legal disso que a Mariana está colocando para a gente. Nos Estados Unidos, um exemplo que eu acho que é fantástico a gente citar, por exemplo, a Mariana foi fazer o empreendimento e ela tinha 20 mil dólares guardados para aquele empreendimento. No início, ela usou 12 mil dólares, ou seja, ela ficou com 8, mas não deu certo o negócio. Qual é o pensamento do governo dos Estados Unidos, do poder público americano? Que ela feche o mais rápido possível aquele negócio de 12 mil que não deu certo, por quê? Para ela manter os 8 mil e, quem sabe, com os 8 mil dólares, reinvestir numa outra coisa. Por quê? Porque aí ela continua ativa, mas no Brasil não. No Brasil, num caso desse que eu estou citando, a pessoa vai usar os 8 mil para fechar aquilo que não deu certo e vai parar de empreender, pelo menos por um tempo. E aí perde o mercado, perde, como você colocou muito bem, a questão do ecossistema do empreendedorismo que precisa funcionar, não pode parar, não pode ficar respirando por aparelho. Não é, Mariana? Acho que é fantástico isso, não é? Isso. A gente vê muitas empresas fechando e a gente não entende por que fecha, porque tinha certa demanda. Mas às vezes não tem um capital de giro para manter todos os anos que precisa manter. Porque quando a gente cria uma empresa, a gente precisa ter um capital de giro para que ela demore um tempo para se pagar, porque é um investimento muito caro hoje abrir uma empresa. Então, através das consultorias das empresas juniores, a gente consegue muito sanar essas problemáticas para as empresas não virem a fechar, não virem a pedir falência. Então, já que são projetos abaixo do mercado, a gente consegue dar uma ajuda para que a empresa consiga ver uma visualização melhor, projetar melhor a parte do futuro, construir uma parte, mudar o seu design, mudar a parte visual da empresa, a parte de vendas, enfim. ela consiga mudar para conseguir realmente permanecer no mercado, que é um mercado que tem concorrentes, que tem ameaças e que sempre você tem que estar inovando para conseguir se manter bem no mercado. É, hoje o mercado é global, né? Não dá para a gente achar que está sozinho, que tudo vai dar certo. Tem dificuldade, não é só um mar de rosas como a gente fala. Olha, gente, para você que está ligando a TV agora, eu estou conversando aqui com a Mariana Landa, que é presidente da Federação de Empresas Júnior do Estado de Alagoas. Mariana, eu queria que você passasse todos os contatos da FEGEA para os nossos telespectadores, porque eu tenho certeza que a gente está conversando tanto aqui, tão bacana, com um assunto tão profundo, você trazendo, apesar de jovem, trazendo aí essa densidade, essa solidez nessas informações e quem está em casa, Maura, eu quero saber mais como é que eu faço para entrar em contato com eles. A gente tem através do nosso site www.fegea.com.br e a gente tem também no Facebook e no próprio Instagram as nossas mídias sociais que estão também, que é FEGEA também, no Instagram é FEGEA underline AL. Então, vocês podem estar procurando, podem estar mandando uma mensagem e a gente vai estar sempre solícito respondendo qualquer pessoa que entrar em contato com a gente. Com certeza, e eles têm feito um trabalho tão espetacular, eu tenho acompanhado isso, por isso fiz questão de trazer a Mariana aqui. Mariana, eu queria que você deixasse para a gente, já na reta final do programa, passa tão rapidinho, né? Deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão na academia, para uma universidade, uma entidade educacional que ainda não tenha colocado uma empresa júnior lá dentro, não tenha se atentado para a grandeza desse projeto, que falasse isso, que você desse esse recadinho para essas pessoas. Isso. Hoje a empresa júnior, ela não só cria um diferencial no aluno, ela cria um diferencial também na instituição de ensino superior. Então, desde ser reconhecida pelo MEC, então ajudar na nota do MEC, do curso, desde fazer com que os empresários juniores, eles tragam para a sala de aula exemplos de projetos, exemplos diferentes de vivências que eles tiveram na empresa júnior. Então, tudo isso faz com que as aulas sejam mais ricas e faça com que a universidade consiga aproveitar melhor o ecossistema empreendedor e se posicionar mais próximo do mercado e também dos alunos. Fazer com que o empreendedorismo, ele realmente ganhe voz dentro das universidades é uma coisa muito importante para o Brasil que a gente visa no futuro. Que legal. Sucesso para você. Quero agradecer demais a tua presença e quero que você assuma um compromisso aqui ao vivo, viu? Quando você tiver a tua empresa, você volta aqui que a gente vai contar a história dela aqui no Alagoas Empreendedor. Pode deixar. Muito obrigado pela presença, sucesso e por favor, só repita todos os contatos da FEGEA para a gente encerrar o programa. Certo. A gente está no Instagram através do FEGEA, a gente está no Facebook através da pessoa FEGEA e também nosso site www.fegea.com.br. Que bacana. Parabéns. E para você é um detalhe, viu, Mariana, que eu não falei antes, mas quero falar agora. O Tadeu Miranda, o artesão, não veio hoje porque ele está vendendo as peças dele lá em Brasília, num trabalho muito legal. A gente deseja toda a sorte do mundo e parabéns também a todos os artesãos aqui de Alagoas que têm feito um trabalho muito legal, né? Com certeza. Que legal. Muito obrigado. Adorei te conhecer. Sucesso para você e para todos que fazem a FEGEA. Muito obrigada. Muito bem. Gente, está terminando mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Eu quero agradecer demais a sua companhia. Continue com a programação da TV Mar e não se esqueça, na terça-feira que vem, a partir das 9h30 da manhã, tem mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Mande a sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue sempre com a gente porque o nosso trabalho aqui é feito com muito carinho para levar toda a história do empreendedor alagoano para você semanalmente. Uma excelente semana e até terça-feira que vem com mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Tchau para vocês, tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.